Esta é a rua Santa Virgínia, a rua dos eletrônicos. Saímos aqui da rua Duque de Caxias, estamos cruzando a rua General Osório. A palavra general é só motos. E aqui, iluminação à direita, à esquerda, aqui você encontra, galera, de tudo. Desde iluminária, desde jogos, desde computador, desde som, desde alarme. Essa é a rua dos Guzmões, à esquerda está lá, a fina, para dar a cragulante. Nossa, já estou falando besteira já. Bom, chapa para lá, gente. Aqui à esquerda tem um shopping de compras, de eletrônicos. À direita, como vocês podem notar pelo visual, só eletrônicos. Só iluminação. E nós vamos parar aqui à esquerda. Eu vou parar aqui para entrar no shopping e ver se eu acho um produto que eu estou precisando. Pois é isso, olha a minha iluminação. É, olha aqui na frente. É top. É isso aí. Aqui estamos cruzando a rua Vitória. Vamos em direção à próxima rua, a rua Aurora. Aqui estamos na rua Santa Efigênia. Hoje, 26, sexta-feira. Aqui paramos na rua Aurora. Esquina aqui é a rua Aurora, com a Santa Efigênia. Bom, vamos em frente. Cruzando aqui a rua Aurora. Vamos em direção agora à rua dos Timbiras, que é a próxima. Aqui estamos ainda na Santa Efigênia. Vocês podem notar. Eletrônico à esquerda. Eletrônico à direita. E aqui, novamente, outra parada. Semáforo. E aqui vamos cruzando a rua dos Timbiras. Vamos chegando à próxima, que é a Avenida Ipiranga. E é isso, galera. Para você que quer comprar eletrônicos, som, som de carro, patinete, o que você imaginar, é aqui na rua Santa Efigênia. E aqui vamos nós. Vamos cruzar aqui a Avenida Ipiranga, em direção à igreja Santa Efigênia. Lago Santa Efigênia, onde se encontra o hotel São Paulo In, ladeiro de seminário. E pode notar, está vendo? É só eletrônicos. Aqui chegamos à nossa esquerda, que é a igreja da Santa Efigênia. Aqui vamos descendo a ladeira do seminário. Essa é a ladeira do seminário. Nessa parte, galera, é só som. Só a guitarra, baixa, bateria. Para você que quer comprar aparelhar de som. Aqui é a nossa esquerda. Só aparelhar de som. Aqui à direita. Então, para você que quer comprar aparelhar de som, é dessa rua aqui. Essa aqui é a ladeira do seminário. Aqui no finalzinho da Santa Efigênia. E aqui já é o Vale do Anhangabau.